Fala galera, bem-vindo ao nosso canal, boa tarde a todos. Hoje o Botafogo faz aniversário, 118 anos e o torcedor está naquela expectativa. Olha só, quando alguém faz aniversário, todo mundo fica na expectativa de ganhar um presente. E aí a gente fica se perguntando, qual é o presente que o Botafogo vai dar para a sua torcida hoje? Será que foi, vamos abrir aqui, que foi o Gabriel Pires que foi anunciado? Será que é só isso? Ou será que pode vir mais presentes? Aquele presente surpresa. O Tiquinho, agora não dá para ser esse jogador aqui. Botafogo tem conversa com o atacante Júnior Santos do Sanfrec Hiroshima. Eu nem tinha visto a repercussão da torcida em relação a esse jogador que está sendo negociado como plano B. Para caso o Tiquinho não venha. Eu nem tinha visto a repercussão negativa que estava por causa dos números dele. Ele abria aqui na hora, no vídeo da manhã. E a gente viu que realmente os números dele é bem limitado. É mais fácil, muita gente falando que é mais fácil ficar com o Ericsson. O Ericsson talvez vai entregar muito mais do que ele. Mas muito torcedor do Botafogo está ansioso, viu um presente, um banheiro, um presente que a torcida vai ter ânimo para ir no jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Claro que tem torcedor que ele vai em determinado jogo, independente se está na boa fase, se está na má fase, o torcedor vai lá. Nega aqueles 10 mil, 12 mil. Mas para você colocar aquele ambiente do início do Campeonato Brasileiro, você precisa mostrar para o torcedor, a maioria deles, que realmente você quer colocar o Botafogo lá na prateleira da parte de cima. Eu acredito no projeto, acredito que o Botafogo vai chegar nesse momento. Pode chegar de maneira mais lenta ou pode chegar de maneira mais rápida. Até que o jornalista André Hernan, ele é muito conhecido aí do mercado da bola, ele falou vamos olhar para o Botafogo de maneira diferente daqui a cinco anos. Eu acredito nisso, o Botafogo tem poder aquisitivo. Claro, hoje não dá para competir pelo Flamengo, que tem a situação das competições, o Corinthians. Mas hoje o Botafogo tem recursos, tem finanças. Ontem o Botafogo fez um acordo numa dívida trabalhista de 400 milhões. Então daqui a algum tempo, essa dívida vai ser revertida em reforços. Quanto mais você vai pagando sua dívida, mais você vai tendo poder aquisitivo. Então o Botafogo está no caminho certo. A gente vai cobrar o resultado dentro de campo porque a gente é torcedor. A gente quer ver o Botafogo jogando um nível. Não é ganhando do Palmeiras, não é ganhando do Atlético Mineiro, não é ganhando do Flamengo. A gente não vai cobrar esses resultados. A gente sabe que a gente pode ganhar porque é o Campeonato Brasileiro. Mas a gente quer ganhar do Havaí, quer ganhar do Curitiba, quer ganhar do Atlético Goianiense. Porque a gente tem mais recursos do que esses times. Então a gente vai cobrar de acordo com a nossa realidade. E a nossa realidade não é perder para Havaí, não é perder para Cuiabá, não é perder para esses times que a gente vem perdendo e está se complicando na tabela. É isso. Vamos esperar. De repente tem algum presente no aniversário do Botafogo. Por isso eu falo. Se inscreva aqui no canal porque a sua inscrição é fundamental. Beijão!